Uma experiência de mais uma etapa do AcelereAo, são mais 400 empreendedores que passam aí por um processo de formação de 8 meses para chegar nesse momento. Eu só desejo que todos vocês tenham uma trajetória muito bonita pela frente, porque eu tenho certeza que os momentos de aprendizado foram imensos. Além de receber os nossos acelerados e as pessoas da rede IAO para comercializar os seus produtos, a gente também tem esse grande momento que é o momento da premiação. E estamos aqui celebrando com a premiação de 8 acelerados que ganham um investimento de semente de 10 mil reais. Pessoal, quero dizer para vocês que o Grupo Carrefour Brasil, como o maior varejista alimentar do país, tem uma responsabilidade socialmente falando muito grande. Porque o impacto não é só para as 1.500 pessoas, é para todo o ecossistema. É isso que nos traz alegria e, de certa forma, orgulho. Também fico muito feliz de estar aqui e poder participar desse momento e testemunhar esse sucesso que é o AcelereAo. Então, muito obrigada, parabéns a vocês todos. E muito feliz deste espaço pulsando na cidade e movimentando toda a arte da Cidade Baixa e da Cidade de Salvador. E para a gente é uma satisfação imensa ter treinado vocês, ter habilitado no potencial que vocês já carregam. Vocês são os nossos maiores motivos para a gente estar fazendo esse trabalho aqui. Foi uma troca muito boa, muito intensa e eu só tenho a agradecer. Muito obrigada a todos e todas. E vocês têm uma trajetória muito linda e muito obrigada por compartilhar isso comigo também. O Epson Luiz Santos Carvalho E o Meiaú veio mesmo para poder mudar a minha vida, a vida da minha família. A nossa história, verdade. Muita gratidão, sempre. Tarsila Vasconcelos de Assis Eu só tenho a agradecer por querer esse prêmio, está sendo muito importante para mim. Jaqueline Reis Rabelo Carvalho Waldenice Oliveira Santos Parabéns! Eu estou muito feliz por representar a minha periferia. Elaine Cristina do Coma Mais Saudável Karina Lima das Neves E eu estou muito feliz de vivenciar todo esse processo que foi o Aceleria Oi e hoje está podendo conquistar isso com o prêmio. O Minlandê! Só agradecer mesmo, galera. Muito obrigado, muito obrigado mesmo de coração. Essa vitória é nossa, não é só minha, não é nossa. De coletivo. Viviane Cruz Santos Estou super feliz com mais essa vitória para a minha marca. E só agradecimentos à participação dos nossos Acelerados 2024. Contamos com vocês! Acelerados 2024. Contamos com os 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 A